macarrão com molho de salsicha corte a salsicha e coloque em uma panela tempere a seu gosto aqui usei tomate, cominho, alho coloque um molho de tomate uma colher de manteiga uma xícara de água deixe ferver até engrossar coloque em seu macarrão preferido inscreva-se no canal e deixe seu like aqui no canal e deixe seu like O que é isso?